A gente está aqui trabalhando com os irmãos, amém? Ajudando, irmãos, a obra de Deus, irmãos, que eu não posso limpar. Vamos, irmãos, vamos? Olha como fica bonito, né? Irmãos, uma coisa, uma coisa que eu falo pra vocês. Eu sinto falta da igreja, não sei o amor, mas é isso. Eu trabalho hoje no vídeo do nosso saldoço missionário. Irmãos, aquela igreja aqui no GDF está rosa, né? Que é o marketing da igreja, bem que gostava desse amor. Quando você chega na igreja, você vê, fazendo assuntos ambientais rolos, né? Os poucos, né? Com as mãos, tudo ali, tudo de posição, nada, né? E eu ainda tenho assim, lá no Jacinto, você não vai pegar a nossa, eu não fico no escritório, não tem quem vai ficar, eu não fico, irmão. Eu só fico na porta. Eu fico na porta, recebendo, e eu só faço no campo. Mas eu fico na porta, recebendo os irmãos, que chegam, que saem. Eu posso ficar ali, eu mesmo, sei o porquê. É aquilo que nós aprendemos, uma coisa antiga que nós temos. E receber, trabalhar, levar água, não chegou, tá com o seco, né? Com a água, tá tudo bem, ficar aqui na tensão, né? Sem todo, né, irmão? Então, aí o albreiro é pra isso. Você entendeu a glória nossa? Pra você poder, irmão, ajudar alguém, né? Pum, de glória. Olha, então, agora eu vou aproveitar aqui, assim, esse canjo aqui, pra vocês encerrarmos. Se tiver alguma obreira aqui, mas olha o que seria, tem até um obreiro com uma obreira aqui. Você falou. Ah, mas eu não sabia que tá aqui, irmão, não para não. Não para não. Você tá andando, tá? Tá falando, tá? Salve, meu Deus, Pai. Eu quero que a vida da sua serra, meu Pai, nas obreiras da cristã, trabalhando, Senhor, que Deus andou na casa, Senhor. Pai, que Deus soa a nossa irmã Elza. Todas as obreiras, meu Pai, nessa igreja, Senhor. Todas as obreiras do Deus aqui, nós cantamos, Pai. Que Deus abençoe-se uma. Vamos nos pastores, vai para as graças. Dá para as academias e dá para as bênçãos. Salve, Pai. Fortalece o meu coração. Fortalece, meu Pai, o coração dos pássaros. Peço que portaram, meu Pai, as cruzas, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, na praça de Olímpia, o Senhor é maravilhoso. Eu tenho a Tua obra, a Tua palavra, na glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe. A polícia não me casira. Já pode levar a casa e pode ajudar lá também. Amém, não do Senhor, tá bom? Mas tem meu vinho lá. Amém? Vamos, irmão.